A Anvisa liberou no início deste ano o IGOV, que é um medicamento, o primeiro aprovado em injeção para a obesidade. Porque os estudos demonstraram que a semaglutida tem um efeito positivo em relação ao tratamento da obesidade no sentido de perda de peso, atingindo em torno de 17% em média de perda de peso nos estudos acompanhados em pessoas adultas acima de 18 anos e com obesidade. 30% deles chegaram a perder até 20% do peso, enquanto que o grupo controle perdeu só 2,4% do peso corporal. O remédio não está ainda disponível nas farmácias, ele tem o mesmo princípio ativo de um outro que já existe aqui no mercado, o Ozenpik, que é para diabéticos. Qual que é a diferença do IGOV, então, para o Ozenpik? O Ozenpik, ele foi estudado até a dose de 1 miligrama para o tratamento do diabetes. Já para o tratamento da obesidade, o que se verificou é que doses mais altas, elas eram melhores para que se atingisse uma maior perda de peso. Então, apesar da molécula da ser a mesma, apesar da substância ser a mesma, é tudo semaglutida, tá? Mas o fato de você estudar para doenças diferentes e com doses diferentes, faz com que seja necessário registros também separados. Essa medicação, ela é baseada num hormônio que o nosso organismo produz chamado GLP-1. É um hormônio que acaba tanto funcionando para melhorar os níveis de glicose no sangue de pessoas que têm diabetes e melhorar a saciedade em pessoas que têm obesidade. Os principais efeitos colaterais de todas as medicações que agem no mesmo grupo da semaglutida são principalmente no trato gastrointestinal. Ou seja, sensação de plenitude gástrica, aquela sensação que se tem após uma refeição volumosa, náuseas, vômitos, alteração do hábito intestinal, seja com constipação ou com diarreia, e todos esses efeitos, que são esses os principais, são reversíveis com o ajuste de dose ou com a suspensão da medicação. E deve ser sempre acompanhado por um médico que possa orientar a pessoa em relação ao efeito percebido que está relacionado ao tratamento. Se a pessoa, por exemplo, tem doença do refluxo, às vezes ela vai necessitar fazer essa titulação da dose de maneira mais lenta, ou se a pessoa tem muita constipação e acaba tendo constipação, às vezes você precisa também fazer alguns ajustes na alimentação para minimizar esses efeitos colaterais. Quando se inicia um tratamento com obesidade, deve-se ter um planejamento com o seu médico, com a equipe multidisciplinar, que apoiará todo o tratamento. E os ajustes farmacológicos, sejam tomando para o tratamento, ou seja, redução de dose ou retirada, devem ser sempre planejados e acompanhados para que todo o esforço feito para obtenção daquela perda de peso não seja perdido com o reganho. Eu acho muito importante a gente falar que o IGOV é uma medicação aprovada para tratar a obesidade. Não é um remédio para emagrecer. Está indicado para pessoas com índice de massa corporal, que é um cálculo feito através do peso e altura da pessoa, acima de 30, ou quando ela tem sobrepeso, ou seja, um IMC acima de 27 associado a comorbidades. Muitas vezes as pessoas confundem tratamento de obesidade, obesidade doença complexa, com o desejo social de estar um pouco mais magro. E muitas vezes as pessoas acabam buscando esse tipo de ferramenta sem ter uma real necessidade ou uma real indicação para o uso dessa medicação. Devemos saber que não há estudos do uso destas medicações, das medicações anti-obesidade, para perda de peso de curto prazo com finalidades estéticas. Para esta finalidade, uma perda de peso de menor monta, semelhante a 5% do peso corporal, o mais indicado são as mudanças de hábito de vida mesmo. Legenda Adriana Zanotto